Pela primeira vez os participantes do Big Brother Brasil 20 receberão informações do mundo afora. Nesta segunda-feira, 16, um médico irá conversar com os brothers para informá-los sobre o coronavírus, que vem causando pânico em diversos países. O reality irá promover uma ação especial em que o apresentador Tiago Leifer receberá um infectologista que deve conversar com a casa sobre os hábitos de higienização e medidas preventivas para evitar o avanço do COVI-D19. Os confinados ainda terão a oportunidade de tirar algumas dúvidas sobre o assunto, com o objetivo de tranquilizá-los, os participantes ainda serão avisados sobre o estado de saúde de seus familiares, que passam bem. Em um comunicado enviado pela assessoria da Globo, eles informaram alguns cuidados a mais que estão tomando para evitar a proliferação do coronavírus. Entre as medidas adotadas estão a suspensão, por tempo indeterminado, de plateia e da presença de famílias em dias eliminação. Além disso, todos os participantes são acompanhados 24 horas por uma equipe médica, informaram.